E agora aqui na Homer Multimarka, setor de seminovos pra arrasar, hein? É isso daí, é o estoque mais completo e revisado de São Paulo. Você vai encontrar todas as marcas aqui juntas, como no IP Mercado, com tudo estampadinho no vidro. A pessoa já vem e escolhe o carro, não é, Valmir? É isso daí, é como se fosse um carro na prateleira. É você vir pegar e fazer o cheque na mesa. É, operação giro rápido também, pra vender bastante, gente. Agora o recadinho do Valmir pra você, olha lá. É isso aí, você mesmo. Eu quero falar com você que tá me assistindo. Tá me vendo, né? Tá de mala pronta pra viajar, tá na hora de você trocar o seu veículo. E nós damos ainda a garantia de um ano nos nossos veículos. Beleza. Essa é a mordomia. Então você vai escolher seu carro, vai lá pro sul. Não importa a região, você tá no sul tomando chimarrão, a equipe Homer Multimarka, se der um problema, porque é aquilo que eu falei, carros revisados. Mas se der um problema, a equipe Homer Multimarka vai resolver o seu problema. Agora aqui, Ranger, olha o preço, gente. É uma XL98 com ar-condicionado mais direção hidráulica por apenas 18 mil reais. E não é por isso que a garantia tá embutida no preço, não. Os preços são bons mesmo aqui na Homer Multimarka. Tem o setor de motos. O setor de motos. Você tem sua moto pra dar de empate de pagamento, traz pra gente. Seu veículo tá em bom estado, traz pra gente que a nossa avaliação é sempre muito flexível. E formas de pagamento a partir de zero. Agora aqui tem outro preço, o Corsa. É um Corsa Windy 99, quatro portas. Esse por apenas 13 mil e 500 reais. 13 mil e 500 reais. Polo também vai entrar na promoção. É um Polo Classic 98 completo por apenas 18 mil reais. E lembrando, a Homer inteira em promoção, gente. Garantia de um ano. Você vai lá pro Nordeste, pode ficar tranquilo. Se der algum problema, tem garantia de um ano e o pessoal da Homer vai até você. Agora aqui tem mais uma oferta. É um Ford Ka. Ford Ka. Olha aí. Ford Ka 1.098 por apenas 10 mil e 500 reais. Pode ver. Preços estampados no vidro. Você aqui escolhe. Com o Nuip Mercado, né, Palmeiro? Com o Nuip Mercado. Agora tem mais promoção. Vamos lá. É uma picape Corsa 98. Essa por apenas 12 mil e 900 reais. Você viu, tem carro pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Não importa quanto você quer pagar. Aqui você vai escolher o carro que cabe no seu bolso também, né? É isso aí. Olha aí, um carrinho quase novo. Palio e Candy ELX 1.3 2001. Já modelo Fire. Completa menos o ar-condicionado por apenas 23 mil reais. 23 mil reais. Está piscando pra você. Não perca tempo. Tem mais oferta, hein? É um Corsa GL 1.496 com vidro elétrico mais trava elétrica por apenas 11 mil e 700 reais. Lembrando mais uma vez que os carros têm garantia mecânica de um ano pra você. Você vai viajar. Vai viajar super tranquilo porque ninguém quer dor de cabeça em viagem, né? A Roma quer tranquilidade para o cliente, gente. Agora? Vocês viram acreditar e faziam um bom negócio. Com certeza. Tem mais preço, não tem? Vamos lá. É um Santana. O Santana ali do outro lado. O Santana. Mi 9.7 completinho, ar-direção, vidro e trava por apenas 14 mil e 900 reais. 14 mil e 900 reais. Tem mais oferta pra gente? Tem um Brava ali do ao lado. É um Brava SX 2001 completinho por apenas 26 mil e 500 reais. 26 mil e 500 reais. Preço especial aqui da Homer Multimarca Setor de Seminovos. Olha aí, eu tenho o Golf, tenho o Classe A. Vamos falar do Astra, meu amigo, um pouquinho mais ao lado. O Astra também está chegando com preço bom pra você. É um Astra GLS 2.099 completinho por apenas 24 mil e 500 reais. 24 mil e 500 reais. Você vai escolher seu carro agora. E olha só, você que está querendo comprar um Golf também. É um Golf GLM 96 completo menos o ar-condicionado por apenas 15 mil e 200 reais. 15 mil e 200 reais. Vamos entrar por aqui, Valmir? Vamos entrar. Vamos passear. Olha o que tem de carros. E só de saber que todos eles são revisados e que você vai viajar nesse mês de julho com a criançada, é com a família. Você tem que estar super tranquilo. O que importa, quantidade, variedade e qualidade nos nossos veículos. É você acreditar na Homer e viajar com tranquilidade. A nossa garantia de um ano em território nacional, gente. Isso é uma beleza. É por isso que o pessoal vem pra cá, faz um excelente negócio e com certeza vai com um carro bom pra viajar com a família sem dor de cabeça. Não importa. Sul, Nordeste, você vai viajar tranquilo. A preocupação da Homer no que quer é cliente satisfeito, é cliente que volta sempre, porque o lema jamais é vender uma vez só para o cliente e vender muito e muito mais. Operação Giro Rápido, margem mínima aqui. Homer Multimarca, setor de seminovos pra você, Avenida Doratório. 3656, não para que São Lucas. Telefone. 6911-6777. É vir acreditar e fazer um bom negócio, porque eu garanto. E a garantia, território nacional, gente. Viaje tranquilo, Homer Multimarcas.